Olá, chamo-me Rita Fernandes e sou professora aqui no Coégio Marista de Carcavelos, de Ciências Naturais e Biologia. E eu também sou professora de Biologia e sou atriz alemã. Nós estamos aqui inseridas na equipa Eco Marista, a desenvolver uma série de iniciativas e estamos também a implementar o projeto da dieta mediterrânica nesta comunidade, portanto, neste coégio. O projeto é muito importante em termos transversais para todos, independentemente das disciplinas, porque tem a ver também com a educação mais integral dos alunos, uma formação mais integral, que passa também pelo que depois vão fazer com as suas famílias, fora do contexto escolar. Nós em Portugal temos um problema de obesidade infantil, portanto, esta questão da dieta diária é muito importante, portanto, os miúdos praticam uma alimentação muito pouco saudável neste momento e, portanto, trabalhar estes conteúdos, que já são trabalhados nas Ciências Naturais, desde sempre, mas tentar perceber ou fazer com que eles percebam que, de facto, se aplicam no seu dia-a-dia e que têm muitas vantagens para a saúde e para o futuro deles é, de facto, muito importante e, portanto, daí a importância deste projeto de Lichias e que está a ser implementado, a começar a ser implementado em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até aos alunos mais velhos, 17, 18 anos, neste colegio. Nós, para toda a comunidade, também incluímos professores e auxiliares não-docentes e as famílias, porque trabalhamos também para todos neste tipo de atividades que vamos implementando. Nós começámos por falar também da alimentação saudável, racional, mas com ênfase, destaque aqui na dieta mediterrânea. E como é que, na realidade, na prática, as famílias e os professores, toda a comunidade, pode promover ou pode realizar refeições com receitas mais saudáveis mediterrâneas? Exato. No ano letivo anterior, portanto, o ano passado, nós planificámos e pensámos um conjunto de atividades a serem desenvolvidas neste ano letivo e, portanto, elas estão a começar a ser desenvolvidas neste momento e atividades tão diferentes como visitas de estudo a quintas de agricultura biológica, onde são produzidos de forma sustentável uma quantidade de alimentos integrados na dieta mediterrânica. Temos no nosso colégio também uma quinta, um espaço de quinta, onde grupos de diferentes alunos conseguem trabalhar a partir da preparação do terreno, do solo, até à colheita, portanto, há todo um conjunto de técnicas tradicionais que são aplicadas pelos próprios alunos e conseguem perceber também como é que os alimentos são produzidos de forma mais tradicional, mas aplicando técnicas mais modernas. Temos turmas de diferentes níveis a desenvolver trabalhos e vamos ver alguns deles, portanto, alguns acabam por ser expostos no nosso colégio e estão expostos neste momento, a desenvolver, então, trabalhos à volta da dieta mediterrânica, dos princípios da dieta mediterrânica. E depois, começámos logo no início do ano letivo por informar a comunidade através da passagem do vídeo no pavilhão, no auditório, para dar a conhecer este projeto à comunidade. Eu pedi a colaboração de todos, porque só assim será possível. E fizemos, no passado dia 16 deste mês, um bom dia especial para alertar para a necessidade de uma alimentação saudável, porque coincidiu com o dia mundial da alimentação. E já fizemos também palestras para a comunidade, nesse mesmo dia, de tarde, direcionadas para a sustentabilidade também dentro da dieta mediterrânica. E como em casa podemos e devemos ter especial atenção aos produtos que selecionamos e às compras que fazemos e às receitas que queremos implementar nas nossas famílias. Portanto, estamos aqui empenhados no conjunto de atividades.